Música Muito bem vocês de Pé da Branca, estamos aqui com o prefeito Júnior Gilberto Coronel Márcio para falar um pouquinho aqui sobre essa conquista do raio aqui em Pé da Branca Falando sobre esse, vendo a expectativa onde o raio vai ser instalado aqui em Pé da Branca logo mais Prefeito, bom dia e muito bom esse dia maravilhoso esperando, vendo aí a expectativa do BP Raio aqui em Pé da Branca Bom dia, agradecer primeiro a Deus por esse momento tão importante para o nosso município de Pé da Branca No qual a gente esteve em Fortaleza com o doutor Nelson, solicitando, já tinha sido conversado isso antes E o doutor Nelson se prontificou, ligou imediatamente o coronel Márcio, marcando essa data E no qual, quando o coronel Márcio recebeu a ligação do nosso amigo doutor Nelson Martins Ele se prontificou e está aqui, veio olhar de perto o local da base, estamos aqui andando, mas o coronel Olhando de perto qual é o local mais apropriado, junto com o nosso secretário doutor Gomes, que tem nos ajudado muito E graças a Deus, que o nosso governador Camilo Santana vai trazer o Raio para Pé da Branca Como ele mesmo tinha falado, que o Raio vai chegar em Pé da Branca E em uma hora muito boa, que nós estamos em paz, graças a Deus a Pé da Branca está tranquila Mas você sabe que às vezes passa por crise, que a gente tem que, nós temos que estar atento a essas crises Mas graças a Deus, no momento está em paz e o coronel Márcio veio de perto aqui Representando toda a cúpula da Polícia Militar do Estado de Ceará e escolheu o local A realização de um compromisso do nosso governador é interiorizar as ações do Raio Expandindo a sua capacidade operativa, dentro desse ciclo de expansão para todas as cidades com mais de 30 mil habitantes E nesse mapeamento, nessa matriz operacional Pedra Branca está inclusa Cumprindo essa diretriz do governo, estamos aqui nas tratativas iniciais Para que a gente possa, junto com o Poder Público Municipal, escolher o local para abrigar de forma satisfatória Os policiais que aqui trabalharão no fortalecimento da segurança, no dinamismo no atendimento de ocorrências Principalmente na elevação de sensação de segurança das pessoas Combatendo os crimes de porte legal de arma, de tráfico, de roubo Enfim, aqueles crimes que mais perturbam o cidadão Então, é uma realidade que, sem dúvida, será implantada no primeiro semestre do ano que vem É uma diretriz do governador, então estamos aqui para dar vença a esse objetivo Para que a gente possa conseguir instalar em breve o Raio aqui em Pedra Branca E tal qual nas cidades onde foram instaladas Levar a sensação de segurança, aumentar a credibilidade do sistema de segurança, do aparelho policial Juntamente com o sistema de vídeo monitoramento, que também será uma ferramenta importante no combate à criminalidade Aliada a todos os outros processos e frações de tropas distribuídas no terreno Contribuir com a segurança do cidadão de bem Serão 29 homens, serão 12 motocicletas, uma viatura, quatro rodas Dentro dessa matriz operacional que irá trabalhar aqui na cidade de Pedra Branca Que será, no momento oportuno, entregue pelo governador Que é o grande protagonista desse processo Pelo governador, pelo secretário de segurança, pelo comandante-geral da corporação E pelo prefeito da cidade Que só quem tem a ganhar com isso, sem dúvida, é o munícipe de Pedra Branca É o cidadão de bem, que vai contar com mais esse equipamento de segurança Pronto, quero aqui agradecer a presença aqui do coronel Márcio Que nos atendeu de pronto para vir fazer essa visita ao nosso município Parabenizar ao nosso governador do estado Pela implantação dessa polícia, dessa força policial Nesses municípios que há muito vinham necessitando dessa segurança E hoje nós estamos sendo privilegiados também Pela presença dessa força policial tão importante E dizer que estamos de parabéns Aqui através do nosso prefeito Pela conquista também De estar trazendo essa força policial para cá E mais uma vez aqui enfatizar E parabenizar ao nosso governador do estado Por ter tido essa iniciativa De transmitir também aos interiores Essa força policial tão importante Música Música Legenda por Sônia Ruberti